Graças a Deus. A fé é necessário para que tu consigas a libertação da tua alma. A fé é o ponto de equilíbrio para que tu afaste as tormentas e que tu consiga caminhar. Nunca deixe de fazer a tua prece. Nunca deixe de pedir aos espíritos maiores ajuda, pois aquele que sabe pedir irá saber receber. Mas é importante também a mudança no estado de espírito para que tu não seja influenciado ao erro. Muitos, quando reencarnam, tem ali o recebimento da misericórdia divina para que possam aparar as arestas e os erros cometidos em outras vidas. Reencarnam no seio familiar, reencarnam com algumas dificuldades que devem ser superadas através da caridade, através do bem. Muitos, na concepção material, vêm mais afortunados que outros. Mas Deus não erra. O Cristo não erra. Cada um nasce no momento certo, no país certo. Cada um tem os padres e as madres que merecem. Por quê? Precisam se readequar e viver de forma harmoniosa. E quando nós saímos pelo mundo, visitando as casas, os hospitais, aonde há uma prece, há um espírito de luz. Por quê? Podemos ouvir o pedido. E esses pedidos são trazidos diretamente por Nossa Senhora. E ali, adentramos os ambientes, aonde nós encontramos ali, muita pobreza. Pobreza da alma. Pobreza de amor. Pobreza de sentimentos. Aonde? Rivalidades. Tristezas. Palavras malditas são sempre faladas e esse sentimento impregnado nas paredes, nos corações e nas mentes. Muitos perdem muito tempo reclamando das dificuldades que estão enfrentando em vez de melhorar, em vez de fazer uma prece sincera e melhorar o ser, não os outros. muitos seifam a própria vida querendo ali imaginar que resolverão seus problemas e não entendem que toda dificuldade que enfrenta é uma oportunidade única para que tu consigas a elevação espiritual. a mudança é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Tu não vai conseguir mudar tu padre, tu madre. Tu não vai conseguir mudar de país. Tu não vai conseguir mudar de planeta. se tu não mudar mudar de verdade. A reencarnação não é karma somente. A reencarnação não é um castigo de Deus. Ninguém reencarna para sofrer, vem para aprender, vem para evoluir. Por isso, o vosso espírito é eterno. O corpo volta para a terra, mas o teu espírito vaga, aprende, eleva-se. Tenha sempre os ensinamentos de Deus. Use os exemplos de Deus do Cristo na tua vida. O Cristo é a verdade é a vida. Este não vai te enganar. Este nunca te enganou. Todos nós aqui, irmãos encarnados ou desencarnados, aprendemos uma coisa. Não existe salvação longe do padre. Não existe evolução espiritual se tu não fazer caridade. Não estou falando de religião. Religião é dos homens. E os homens vêm para dividir, para querer somar para si. A divisão é dos homens, não é de Deus. Deus não pega em armas. Deus não traz a divisão entre os homens. Deus é amor. E o amor de Deus é a eternidade. e a única forma de tu cuidar da tua eternidade é tu cuidar do hoje. Cuide da tua saúde. O corpo físico é emprestado para que tu possa comportar a tua alma, o teu espírito, para que tu possa ali aprender sensações, aprimorar culturalmente e com isso tu saber perdoar aqueles que te ofendem. Porque esses que te ofendem hoje provavelmente foram ofendidos por ti em outras vidas. Se hoje tu enfrentas uma dificuldade material, uma doença, peça perdão a Deus, peça cura e a cura vem do trabalho. grande parte dos problemas que enfrentam são espirituais, invigilâncias, tristezas enraizadas no teu coração e na tua alma. E a melhor forma de tu ajudar a melhorar tudo isso que tu está sentindo é caridade, levantar um caído, fazer uma prece para quem não sabe orar. Mesmo que este nunca saiba realmente que tu fez uma prece a ele. Caridade não é para ser mencionada, não é para ser dita que foi feita. Caridade é para você, não é para os outros. Enquanto o ser humano entender que a forma mais simples de se elevar é estendendo a mão aos necessitados porque a verdadeira riqueza, a verdadeira luz de verdade está do lado de cá. Nenhum ouro, nenhuma plata, nada do mundo é capaz de comprar a tua liberdade espiritual. São as tuas obras que irão te edificar. são as tuas obras que tu fizeste que te permite tu estar lá cá. Muitas pessoas doentes ainda tem muita tristeza no ombro. Muitos sentimentos tristes se confundem porque perdem muito tempo e achar justificativas para o erro e quanto deveriam estar fazendo o que é certo. Caridade. Confie. Tenha uma certeza que todo o mal que tu trouxestes hoje nós podemos tirar. Qualquer doença, qualquer trabalho de magia, qualquer sentimento ainda que te impeça de crescer. mas não adianta nós tirarmos colocar todo esse sentimento colocar no fuego ou na fogueira e queimar se tu não mudar. O Cristo dizia está curado vá e não peques mais. E o que que os homens faziam? através da caridade isso é não pecar isso é não cometer os mesmos deslizes para que tu tenha uma vida afortunada para que tu seja feliz. nenhuma riqueza na terra é capaz de te trazer o amor de te trazer a paz de espírito se perceberem os grandes espíritos que a cara a terra vieram vieram com dificuldades extremas reencarnaram em situações dificílimas em países em guerra em fome em tristeza e com muito pouco recurso puderam fazer a mudança faça você também a sua mudança confie eleve o pensamento a Nossa Senhora eleve o pensamento que tu acredita em usted para que tu consiga liberdade espiritual para que tu consiga iluminar a vossa trajetória fácil jamais será lágrimas sempre encontrarão sempre encontrarão alguém ridicularizando dizendo que tu está no caminho errado mas o que importa é que tu acredita o que importa é a fé que tu tens para que tu se torne um espírito liberto um espírito em paz e o Cristo sempre será no teu norte o Cristo sempre deverá descer o teu ponto de equilíbrio o teu porto seguro e nós ouvindo o pedido de Nossa Senhora visitamos visitamos cada casa tiramos todo o mal mas para que na casa fique limpa o evangelho no lar se faz necessário o amor de filhos e padres tem que prevalecer o amor fidelidade entre o casal tem que haver porque uma casa dividida diferente de qualquer sentimento fora do amor está fardardo ao fracasso a evolução espiritual está na mão de cada um de nós confie acreditem se fizerem de verdade com sentimento do amor sempre contarão através de nós amizade o respeito e o amor não precisamos de nada então nunca vale ouvir da nossa boca um trabalho na vela um regalo o que precisamos é que vocês jamais deixem a fé de vocês morrer porque se a fé do ser morre o mal faz a luz diminuir e a escuridão prevalecer faça brilhar a luz a luz que há dentro de ti conserte os erros melhora os talentos que tu tem que tu verás como Deus olhou para ti como Deus confia em você para que tu pudesse reencarnar e fazer a tua luz brilhar que Deus bendiga todos te muitas graças bendiga graças oi gente como vocês estão vendo a gente está assistindo eu estou assistindo um vídeo então se você está assistindo um vídeo dá um like se você gostar é claro eu acho que você vai gostar porque eu gosto muito dá um like compartilha sabe tem um sininho que você pode receber depois algumas informações a respeito dos vídeos então se você gostou like tá bom vamos fazer os nossos vídeos vamos fazer as nossas mensagens rodarem pelo mundo quanto mais pessoas aprenderem quanto mais pessoas souberem do que a espiritualidade está falando melhor o mundo será eu acredito nisso e você acredita? então dá um like um like